Ontem teve jogo pela Copa Society do União Esporte Clube. Pela categoria 50, a equipe Láqua de Roma e Gênesis Engenharia ficaram empatadas em 2x2. Na outra partida da noite, o MN Diesel venceu a distribuidora L, L-A, é isso mesmo, Tássio? Por 5x6? 5x1? 6x1. Então, portanto, foi o resultado dos jogos da Copa Society do União Esporte Clube.